Internautas do site Lapado e do site MT Notícia, pontualmente agora são 10 horas mais 30 minutos. Ó, vocês lembram deste caso aqui? Deste caso do soldado da polícia militar e este sargento aqui, daquele homicídio que ocorreu no bairro Jardim Marajoara no ano 2018, tá? Novas informações agora, eu trago pra você com exclusividade, é o seguinte. O inquérito policial, o inquérito policial, ele absolveu, absolveu, isentou o soldado, tá? Ivanildo da Silva Bezerra Filho, tá? O soldado Ivanildo Bezerra Filho, ele foi absolvido pelo inquérito policial da morte do sargento. Todos lembram desse caso que ocorreu lá no bairro Jardim Marajoara, em Vardes a Grande, que as primeiras informações chegaram é que o sargento estava tentando reatar com a sua ex-companheira. Quando chegou na casa, encontrou o soldado, companheiro de trabalho, com a sua esposa, e lá houve desentendimento, né? Na época, e o soldado acabou matando com quatro tiros o sargento. José Carlos, segundo as primeiras informações, que é o sargento morto no ano de 2018, teria tentado invadir a casa da sua ex-companheira, aonde encontrava-se o soldado. Eu vou pegar trechos do depoimento do inquérito que eu recebi aqui pra vocês. Este caso deu muita repercussão na mídia de Cuiabá e Vardes a Grande, e vocês devem lembrar ainda desse caso da onde o soldado matou o sargento lá no Jardim Marajoara. O soldado, ele também teria cometido um outro homicídio em Rondônia, né? Teria cometido um outro homicídio em Rondônia. Vou pegar aqui três aqui, ó. Eu acabei de pegar aqui agora, aqui, informações. Gente, olha só aqui, ó. Trechos que ajudaram na absolvição do soldado, tá? Estou aqui com o diário oficial da polícia militar encaminhando o inquérito policial e todo o desfecho deste homicídio passional que ocorreu no bairro Jardim Marajoara e Vardes a Grande, eles encaminhando para o governo do estado tomar providência, porque o soldado ainda estava em estágio probatório na polícia militar, tá? Eu tenho aqui algumas informações, as investigações da polícia civil, tá? E os trabalhos da junta da polícia militar ficou comprovado que o crime ocorrido contra o sargento foi em legítima defesa. Em legítima defesa. Segundo informações que está aqui nos depoimentos que eu estou aqui lendo para vocês, e vou fazer uma matéria especial para colocar no site, tá? É que surgiu, de repente, José Carlos Dias por cima do muro dizendo que a mulher era vagabunda, que ia matar ela e tal. E lá dentro estava o Ivanildo e a Rayane. E eles tentaram sair pela porta do fundo e não conseguiram trancar a porta. E o sargento conseguiu entrar lá, na residência. E eles, segundo aqui os depoimentos que são aqui, o inquérito, são vários trechos que contam toda a história, a narrativa deste homicídio bárbaro que ocorreu no Marajoara. E diz o seguinte, ó. Durante os trabalhos realizados pela autoridade delegada, que foi a delegada da polícia civil, colheram-se elementos informativos aguinados no relatório elaborado. São mais de 200 folhas, tá, pessoal? Que concluiu que há indício de crime militar, homicídio do artigo 205 da polícia militar, né, do militar, praticado pelo soldado PM Ivanildo da Silva Bezerra, filho do 4º Batalhão de Polícia de Varza Grande. Ela disse ainda que há indícios, olha só, de transgressão disciplinar residual, que ele possa ser abuído, né, por estar amparado, tal, tal, que fala os artigos e tal. Mas, que o crime, por haver ilegítima defesa, que o crime praticado pelo soldado aqui, tá, contra o sargento, pode ter sido por legítima defesa. O que vai ser feito agora? Com esse relatório, com esse inquérito concluído, que demorou aí quase dois anos para se fechar, esse inquérito, um ano e pouco, ele vai ser encaminhado agora para o governo do Estado tomar providência com a situação do soldado, não pelo crime praticado, porque, segundo as investigações da Polícia Civil, segundo os trabalhos que foram realizados por uma junta da Polícia Militar, este soldado, é o de cá, tá, pessoal, é o daqui, que este soldado, este soldado Ivanildo, que matou aqui o sargento, aqui o sargento que faleceu, tá, e o Ivanildo teria feito isso em legítima defesa, tá, então ele não, não ocorreu nada até o momento. Quem vai tomar a decisão por Ivanildo ser ainda estaria em estágio probatório, vai ficar nas mãos do governador Mauro Mendes. Então vocês, para recordar essa história aí, eu estou falando para vocês aqui agora aqui, eu vou lembrar vocês aqui, ó, que este crime aconteceu em Varzagrande em 2018, tá, em 2018, Ivanildo da Silva Bezerra, 26 anos na época, né, também teria matado um jovem de 19 anos em um abrigo de uma festa em Rondônia. E agora, é, depois desse crime passado, ele teria cometido outro crime que é a do sargento aqui, tá, o sargento José Carlos Camelo, que na época tinha 44 anos de idade. Os dois trabalhavam em Varzagrande, os dois eram policiais ali do 4º Batalhão. Tá, gente, mais informações completas daqui a pouco, vamos fazer aí uma informação completa sobre este caso, tá, é, a polícia concluiu que o soldado que matou o sargento em Varzagrande, lá no Marajuara, ele agiu em legítima defesa. Agora vai ficar nas mãos do governador, porque o soldado estava ainda em estágio probatório no seu concurso. Tá, gente, mais informações instantes daqui a pouquinho o programa do POP. Forte abraço, ótima segunda-feira. Vou colocar na matéria completa todos os documentos, todas as documentações do inquérito, as documentações de trabalho da polícia militar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom, gente? Aguarde.